Bom pessoal, cá estamos nós, chegando mais informações hoje, 1º de agosto de 2013. Vamos ao primeiro comentário do nosso vídeo. Lourdes Carmen, um abraço meu amigo, ele comentou aqui, deixa eu ver. Eu não entendi direito, como assim foi uma vingança contra Freixo? Comentou aqui no vídeo, bomba, morte de Marielle pode ter sido vingança contra Marcelo Freixo. Porque em 2008, deixa eu ver aqui, não sei se foi em 2008, agora não estou lembrado agora, na matéria, acho que foi em 2008, mais ou menos isso, 2006, 2007, 2008. Bom, meados ali de 2008, 2006, 2010. Houve a CPI das milícias, quem presidia a CPI das milícias? Marcelo Freixo. Qual o nome que surgiu dentro da CPI como alinhado, ligado, envolvido com as milícias? Domingo Frazão. Entendeu? E quem era Marielle? Marielle, nessa época, era assessora de Marcelo Freixo. Então é tipo assim, é como se fosse um recado, uma vingança. Porque na verdade, veja só, ela foi morta em 2018. Mas Marcelo Freixo, de 2008 pra frente, atrapalhou a vida do Domingos Frazão. Domingos Frazão foi indicado ao TSE, ele entrou com ação contra isso daí. Daí teve um outro amigo também ligado lá, ele também entrou com ação contra, do TSE não, perdão. Então, do Tribunal de Contas do Estado, TSE, isso. E aí deu um bolo. E o Marcelo Freixo meio que pegou no pé dele, dificultando toda a vida do cara por conta dessa suposta ligação, pelo menos de acordo com a CPI da época, com as milícias. E parece que realmente o Domingos Frazão tinha ligação com as milícias. E aí, por conta dessa atuação do Marcelo Freixo contra ele, em 2018 ele arquitetou contra a Marielle Franco. Então, segundo consta, parece que foi vingança contra o Marcelo Freixo por isso, porque ele atrapalhou a vida do cara. Enfim, dada a explicação, pelo menos é o que dá a entender aí. Até no relatório da PGR da Raquel Dodd, traz isso daí, tem uma outra desembargadora, parece, que também enfatiza esse fato. Bom, Lourde Carmen, espero que esteja entendido. Caso não tenha entendido, guarda esse assunto pra sábado e me relembra, que a gente fica na live e é melhor, né? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só a matéria, gente. CPI do MST aprova a convocação de Rui Costa, chefe da Casa Civil do governo Lula. Olha só que coisa interessante, gente. Pra ser sincero a vocês, a CPI que eu menos botava a fé, que era a CPI do MST, que eu achei e falei, gente, a CPI do MST, isso aqui não vai dar problema, não. Por incrível que pareça, essa CPI tá causando um estrago danado na esquerda. E olha só, nela até Glaze Hoffman tá, viu? Na CPI do MST, até, se não me falha a memória, ela é suplente, né? No entanto, nessa, a esquerda não conseguiu dominar diretamente. E tem dado um nó muito grande. Tem dado um nó muito grande, tem dado muita... O pessoal da CPI já conseguiu fazer fiscalizações, diligências, muita gente já foi chamada, muita gente tá sendo, né? Ali o pessoal... É uma CPI que tá preocupando. O GDias tá lá hoje, se não me falha a memória, na CPI. Só que ele vai usar o direito ao silêncio que foi dado a ele. Que, na verdade, ele tem esse direito, né? Ele tem esse direito. A esquerda fica criando um mimimi, um mimimi, né? Como se o direito ao silêncio fosse algo irregular. Agora, eles estão calados, né? Porque quem tá usando o direito ao silêncio é o GDias. Aí eles tão pianinho agora. Boca-piu. Aí já não é mais errado. Não tem abuso do uso do direito ao silêncio, como eles tentaram acusar lá o... O nome dele, meu Deus do céu. O Mauro Cid, né? Mas, enfim. Bom, a questão é que agora é a vez do Rui Costa, ministro da Casa Civil. Fagundes, mas o que é que o Rui Costa tem a ver? Bom, ele foi governador da Bahia. No governo dele, né? A gente sabe que sempre houve um alinhamento com os invasores de terra. Né? Enfim. Bom, vamos pra matéria pra gente poder entender melhor esse assunto aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente. Compartilhe e deixe o seu like. De vez em quando, tala aqui nas coisas. Deixe o seu like, né? E na descrição do vídeo tem chave pix pra você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho. Seja um apoiador, um colaborador. As nossas lives todos os sábados, às 20h30min. Aqui o seu comentário ganha voz. Na descrição, link para as nossas redes sociais, o Trends, o Twitter. Segue a gente por lá, hein? Olha só. A CPI... Vamos lá. A CPI do MST aprovou nesta terça-feira, primeiro, por 14 votos a 10, a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Diferentemente do convite, a convocação obriga o comparecimento do ministro sob pena de crime de responsabilidade em caso de falta sem justificativa. Ele é obrigado a ir. A convocação do ministro entrou na pauta depois de iniciada a reunião, a pedido do relator deputado Ricardo Salles, PL de São Paulo, e pegou os governistas de surpresa. O requerimento já havia sido pautado em julho e saiu de pauta após acordo entre os parlamentares. Na mesma lógica em que foi convocado o ex-ministro Gonçalves Dias, porque era o chefe imediato da ABIN de janeiro a março, a mesma lógica se aplica ao ministro Rui Costa, que desde a referida data em diante passa a ser o chefe da ABIN, até para ter uma postura de equidade, e outro foi chefe dali em diante, afirmou Salles. O deputado Kim Cataguira e União Brasil de São Paulo afirmou que a convocação tem pertinência, porque o MST teria usado de chantagem para nomear indicados no governo... Eita, pega! É pela Casa Civil que todas as nomeações políticas passam, e o que nós temos são indícios de crimes com invasores de terra invadindo a Embrapa para negociar cargos no governo, utilizando chantagem... Eita, bexiga! ...contra o governo e o governo cedendo a este instrumento de chantagem, afirmou. A base governista reagiu e atuou para tentar impedir a convocação. A deputada Gleisi Hoffman, falei dela! O PT do Paraná chamou o requerimento de absurdo, tudo absurdo para ela, quando é contra eles. Não tem lógica o ministro da Casa Civil vir falar nessa CPI que nem tem objeto para falar sobre nomeações do governo, afirmou a deputada Gleisi Hoffman, PT Paraná. Esse requerimento é um absurdo, ela está com medo, hein? É claro que tem objeto, é claro que tem lógica. Um governo que coloca invasores de terra para cargos dentro de ministérios de secretaria tem que ser investigado, filho. E passa tudo por onde? Pelo Rui Costa. O deputado Alencar Santana Braga, PT de São Paulo, vice-líder do governo, disse que a convocação não tem qualquer sentido. O ministro-chefe da Casa Civil não tem nada a ver com essa matéria, com o objeto dessa CPI. Não há justificativa alguma para a presença dele nessa comissão, afirmou o petista. Tá vendo? Essa CPI está dando o que falar. Agora, veja só, deixa eu explicar para vocês os acontecimentos e a cadeira está descendo. Essa cadeira aqui está descendo, mais de 90 quilos em cima dela, ela não aguenta não. Vejam só, vamos lá, vem comigo. Tudo passa pelo Rui Costa nessa questão de nomeação. A gente viu lá atrás o MST fazendo pressão em cima do governo. Eles invadiram a Embrapa, eles invadiram alguns, não só em alguns estados. Fizeram até umas invasões, até coordenadas. Com qual objetivo? Pressionar o governo a colocar alguém lá dentro. Que é como a gente viu. Nós temos integrantes do MST, inclusive teve um camarada aí no governo, que acho que é ministro, secretário, não sei como coisa assim, que apresentou no currículo como referência invasão de terra. E foi para o governo. E foi para o governo. Faz parte do governo, foi chamado para trabalhar. Mas a referência no currículo qual era? Invasão de terra com o MST. Então, isso passa pelo ministro da Casa Civil. E se a gente está investigando o MST, tem que investigar todo o atrelado a ele. Todo o atrelado a ele. Como é que alguém do MST consegue um cargo dentro do governo? E o governo sabendo que é o MST. Então, tem que se investigar como é que se deu isso. Tem tudo a ver. Como é que você coloca invasor de terra lá dentro? Tem que se investigar. Alinhamento, claro, com os invasores de terra. Então, todo mundo que está alinhado tem que ser investigado. Então, tem tudo a ver. Se é o ministro da Casa Civil quem faz as avaliações, se tudo passa por ele, e passou por ele e nada ele fez para impedir, não fez nenhuma objeção, então ele compactuou. Se ele compactuou, por que ele compactuou com isso? Comentários para a gente finalizar. Deuzelina Vasculasso, minha amiga, comentando aqui. Bolsonaro não mata nenhuma formiga. Comentou ela no vídeo. Bom, morte de Marielle pode ter sido vingança contra Marcelo Freixo. Pois é, minha amiga. As coisas vão se revelando. Logo, logo a gente vai ver Flávio Dino. Dá para acabar com esse negócio. Logo, encerra e dá por acabado e pronto. Disse que não encontrou e acabou. Diva Brandalize comentando também aqui. que trabalhou com o Lindinho, o Lindenberg e Farias na prefeitura, onde Lindenberg era prefeito. E a Marielle atrapalhava o Freixo. Exato. Se ela estivesse viva, ele não seria eleito deputado federal. Está aqui, comentou. Bomba, morte de Marielle pode ter sido vingança contra Marcelo Freixo. Marcado aqui o comentário. Está aí. Aquela história, foi assessor do PT e Lindenberg e Farias foram o melhor patrão que eu já tive. Disse o menino. Diva Brandalize, para finalizar aqui, já estamos no governo Alckmin. Eita. Bomba, morte de Marielle pode ter sido vingança contra Marcelo Freixo. Já estamos no governo Alckmin. Gente, daqui a pouco a gente volta. Mais informações. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui. Fui. Obrigado.